Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha e aplicação da linha de coco, SOS Coco da Salon Line. É uma das linhas que estão sendo mais comentadas no momento, as crespas e cachadas estão vibrando na internet. Vocês, como sempre, me pediram e eu, claro, vim trazer pra vocês, é claro, né? Essa é uma linha bem completa, ela é composta por shampoo, condicionador, máscara e creme de pentear. E ela é uma linha voltada especialmente para cabelos danificados, secos, opacos. Então é uma linha de tratamento profundo. Como o próprio nome já diz, essa é uma linha que tem como base o óleo de coco e a manteiga de coco. Então todos os produtos têm bastante óleo de coco e manteiga de coco, o que pra mim só por aí já foi, assim, perfeito, porque como vocês sabem, o meu óleo favorito é o óleo de coco e eu acho que quase todos os tipos de cabelo se dão bem com óleo de coco. Então eu vou começar falando um pouco de cada produto e dando a minha opinião sobre cada um. Eu usei bastante essa linha, já tem bem uns um mês e meio que eu recebi e que tô usando. Então eu vim contar pra vocês o que é que eu achei, ok? Se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de clicar no gostei, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, ok? Eu também vou deixar as minhas redes sociais e eu sempre mostro pra vocês no Instagram e no Snapchat, também na fanpage, quando eu tô usando os produtos. Então várias vezes eu já usei, já mostrei o resultado pra vocês, os day afters, também nas redes sociais. Então me sigam nas redes sociais pra ver tudo em primeira mão, ok? Então vamos lá. Começando pelo shampoo. Ele é um dos produtos que eu mais gostei da linha, porque vocês sabem que eu amo shampoos hidratantes. E esse shampoo, ele é muito hidratante. Ele é muito emoliente, gente. E uma coisa, assim, que eu amei desse shampoo, ele é um shampoo com sulfato, toda a linha não é liberada, ok? Pra vocês já ficarem sabendo. Mas ele é um shampoo que tem um sulfato que não é nada agressivo no meu cabelo. Eu usei a linha completa hoje e também na minha lavagem anterior, pra vocês verem o resultado. E meu cabelo, gente, tá quase sem frizz nenhum. Tá muito macio e o principal de tudo que é o brilho. Como essa é uma linha muito baseada nos olhos, ela dá um brilho incrível no cabelo. E esse shampoo, ele é incrível, gente. Ele não resseca nada o cabelo. Vocês podem ver pela consistência dele, que ele tem uma consistência bem emoliente. E o mais legal dele é que você precisa de uma quantidade minúscula de shampoo pra lavar no cabelo. Ele espalha muito fácil. Então eu gostei muito do shampoo. Agora sobre o condicionador. Ele é um condicionador bem consistente. Eu fiquei impressionada pela textura dele, que ele é quase uma máscara, assim, bem consistente. Também você precisa de uma quantidade bem pequena pra usar. Condiciona muito bem. Condicionador é aquela coisa. Dificilmente me impressiona muito, muda a minha vida. Mas é um condicionador que cumpre o propósito. O cheiro da linha toda é muito bom. É um cheiro bem suave de coco. Nada enjoativo. O condicionador é muito bom, cumpre o propósito, mas não é o meu produto favorito da linha. A máscara de tratamento é um dos produtos que mais fizeram sucesso. Porque é uma máscara de tratamento profundo, gente. Ela não é uma máscara pra brincadeira, não. Você usa um pouquinho dela e seu cabelo derrete mesmo. Fica muito brilhoso. E uma coisa muito legal que eu achei da aplicação dessa máscara, é que eu tenho uma sensação que o meu cabelo tá absorvendo a máscara, sabe? Você não fica com aquele excesso de produto quando você vai aplicando. Parece que você vai aplicando e o cabelo vai absorvendo. É muito interessante. Acho que só usando pra você ter essa sensação. Ela, por ser muito potente, pode ser que pese nos cabelos, que não são crespos ou que não estão muito danificados. Porque é uma máscara bem oleosa, bem consistente, bem pesada mesmo. É um tratamento profundo. Então, se o seu cabelo estiver saudável, se o seu cabelo for bem levinho, tipo 2, talvez você manere aí e usa de 15 em 15 dias. E você vai ter uma nutrição potente no seu cabelo. Ela é uma máscara nutritiva, só que tem um poder de hidratação incrível. Por fim, o meu produto favorito da linha, gente, é o creme de pentear. Por mais que eu tenha amado a máscara, o creme de pentear consegue ser mais surpreendente ainda. Ele é um creme bem consistente, gente. Eu achei ele perfeito pra quem tem cabelo 3C, 4, do tipo 4, cabelos crespos. Porque ele é um creme que segura muito os cachos. Eu só usei ele, gente, na minha finalização. Vocês podem ver, ele define muito e segura bem o cacho. Dá aquele brilho e define bastante, bastante, bastante os fios. O creme de pentear foi um produto, assim, que me surpreendeu muito bem. Fala que você vai ter cabelos controlados, definidos e com brilho. E eu realmente sinto que esse é um creme que me dá um pouco mais de dificuldade de ter volume no primeiro dia. Eu fico com o cabelo um pouco mais baixinho, assim, como vocês podem ver. Então, se você é aquela que gosta de definição ou de vários day afters, esse é o creme pra você. Mais uma vez, eu acho que ele é um creme bem pesado. Talvez nos cabelos tipo 2 e tipo 3, você tem que usar uma quantidade bem pouquinha. Uma coisa muito legal dele é que ele tem filtro UV, então é excelente pro verão. Gente, esse creme de pentear é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá todo mundo comentando dele da internet com razão. Incrível. E é isso, pessoal. No geral, eu achei essa linha maravilhosa. Eu gostei de todos os produtos e eu acho que ela vale muito, muito a pena. Eu já tô, assim, torcendo pra que chegue o creme de pentear e a máscara de 1kg. Porque eu acho que vai ser a melhor coisa que a Salon Line vai fazer. Se vocês já usaram essa linha, me deixem aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês também, tá? E me sugiram aqui embaixo outros produtos pra que eu faça a resenha pra vocês, ok? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!